Olá, eu vim especialmente aqui no Facebook para falar com você da internet. Vamos repassar os destaques do Jornal Tarobá, primeira edição de hoje, para você ficar bem informado. Nós vamos falar sobre a manifestação contra o governo federal e contra a corrupção aqui em Londrina. Participaram cerca de 90 mil pessoas na manifestação deste domingo, uma das maiores já registradas na cidade. Vamos trazer informações também sobre os estragos provocados ainda pela chuva do dia 11 de janeiro. O governo federal ainda não enviou verbas para ajudar Londrina. E sabe qual é um dos motivos? É que o município não teria repassado toda a documentação necessária para receber essa verba. A gente achava que o problema estava lá, talvez o problema esteja é aqui. E ainda mais informações sobre o resultado do vestibular da UEL, né? Será divulgado hoje e nós vamos trazer informações ao vivo no Jornal Tarobá, que começa meio dia e cinco. Até lá. Tchau, tchau.